Olá amigos e amigas que acompanham o canal O Paraíso, sejam bem-vindos, eu sou Luiz Carlos e nesse vídeo eu vou mostrar a segunda parte do segundo encontro de carros de boi do povoado óleo, município de Santana do Ipanema em Alagoas. E o canal O Paraíso sempre registrando conteúdos do sertão, conteúdos da nossa região, conteúdos do semiárido nordestino para os senhores e senhoras que acompanham os nossos vídeos, rode a vinheta e vamos para o vídeo. Bom dia Carreiro, Carreiro é de onde? Saco do Ramalho, curso da Ticeira Lagoa. Canal O Paraíso, viu? Primeiro, junto de misturado. Obrigado, boa sorte. Vamos tomar gachaça e ramos. E a cura reta, esse que cabe tudo, de alguma coisa, não tem falado. Olha o lugar, meu irmão. Tu passa as três dias em fomeca, que gasta aqui, agora tá perto, aperta a mesa, já. Vamos! E o Ninho acaba a rir, essa barriga de boa, aqui nós nós de barriga chegamos, tá? Nós temos um sogro e ele, temos uma peia, uma carninha só, que nós temos uma peia, 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 uma peia. Quem é completado? Não, 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 não tem a briga, não faz medo, não faz medo. Você quer que a barriga, ele quer que a barriga, ele quer que a barriga, você quer que a barriga? Mas é que a barriga na flor? Bom dia, o Carreiro é de onde? Eu sou Carreiro, não, mas estou visitando, sou do Guari e Contratincheira. Muito bem, a gente tá filmando com o Canal O Paraíso, viu? Fomei, né? Boa sorte. Barra do Trigão, pessoal. Barra do Trigão, Carreiro. Barra do Trigão, Carreiro. Barra do Trigão, Carreiro. Canal O Paraíso, viu? Estou registrando e mostrando para o mundo. Graças a Deus, meu pai. Já estou de ilumínio, Daniel e... Ô, Zé Galinha, você acorda para ter que comer também, Zé Galinha. Se retornem muitos anos e anos, porém, Deus, eu peço o quão brilhante que você está construindo. Vocês vão levar, vem mesmo, conforme nós fizemos o trabalho e vem fazendo. Por lá na pandemia, a pandemia foi muito difícil, muito milagrosa, muito... Nós pedimos a Deus para nós outra vez. Nós estamos contando a história, mas também o nosso papel, o caso de papel, nós pedimos. Você vendo? Bom dia. Carreiro é de onde? Santana do Ipanema. A gente está registrando para o canal O Paraíso. Obrigado, Rui. Boa sorte. Bom dia, Carreiro. Carreiro é de onde? Olho da Água do Amaro. Olho da Água do Amaro. A gente está registrando para o canal O Paraíso. Obrigado, boa sorte. Bom encontro do carro de boi. Obrigado. Eu tenho uma festa no Rio de Janeiro, cheguei o primeiro tempo do salão. A vaquerama já me esperava, uma morena linda com a pão na mão. Eu perguntei se era comprometida. Ela olhou para mim e falou que não. Eu sou filha de fazendeiro, afim de um carreiro, para sair da solidão. Aí o Jardim, opa. Mas assim. Bom dia. Bom dia. Os carreiros são de onde? Barro Vermelho. Barro Vermelho. A gente está filmando para o canal O Paraíso. O poço da Ia na Caldeio. Carreiro de Poço das Trincheiras. Barro Vermelho, Poço das Trincheiras. E o Funião. Obrigado e boa sorte. E aí, compadre? Quer dar uma palavrinha? Quer dar uma palavrinha aí, compadre? Ô, compadre, estamos aqui junto com esse grupo União, que faz parte do Poço das Trincheiras. É uma terra querida que eu sempre admiro lá, o Poço. Tenho muitos familiares lá, como eu estava contando aqui a história, né? E essa festa aqui, hoje no povoado, olha aqui, é uma festa que já vem há dois anos. E bem organizada. Parabéns para a organização, viu? E também parabéns para o senhor, compadre. Com esse canal maravilhoso que divulga a sensibilidade do sertão, do agresso que nós temos aqui, né? A sensibilidade de tudo, né? Do nosso município, né? Com padrinho, esse é o segundo encontro, né? É, o segundo encontro do carro de boi. E para o ano, o senhor vereador aqui do local me falou que para o ano vai estabelecer aqui ponto fixo de apoio aos carreiros com barracas de alvenaria, com banheiros, porque hoje está sendo tudo improvisado, com banheiro químico, mas para o ano vai ter o banheiro próprio, vai ter acampamento, tudo direitinho para os carreiros virem e com certeza vai abrilhantar mais. Mas hoje, nós estamos aqui, hoje, pelo cadastro que nós fizemos de ontem para cá, hoje nós já temos 210 carreiros. E estamos esperando mais chegada aqui para três horas. Compadre, obrigado, que Deus abençoe, viu? A você também, a todos do canal, olha, não esqueça de se inscrever e dê o like, viu? Nossa amiga aqui, nosso meu compadre aqui merece. Canal Paraíso. Valeu, canal Paraíso. Bom dia, carreiro. Os carreiros são de onde? Caracol. Caracol, é daqui mesmo, Caracol. A gente está registrando para o canal O Paraíso. Certo. Obrigado, boa sorte, bom encontro com os carreiros. Valeu, mas aí, ó. Sinto Caracol também. Sinto Caracol também? Sinto Jacaré. Caracol, Jacaré, Cajuzinho. A gente está registrando para o canal O Paraíso, viu? Se inscreva lá no canal O Paraíso, deixa o like e ativa o sininho de notificações. Obrigado, bom encontro com os carreiros. Obrigado. Bom dia, aqui é o carreiro da minha terra aqui, do Gravatal, o sítio que eu nasci. Tudo bom? Tudo jóia? Esse é o segundo encontro que você participa aqui, no Olho do Água da Areia. Obrigado e boa sorte, viu? Bom encontro com o carreiro. São gêmeos, né? São gêmeos, né? É gêmeos. Bom, meu irmão. É caramba de um. Ah, tá. Vem aqui, só. Pode ser mais. Boca, vem aí. Valeu, boi. Muito obrigado. Como está terminando? Quer terminar, ter de um. Valeu. Uma fazenda pau-féu, tem um garrota famado. Que bonito. O nome dela é Corisquinhos, tem um galopo. Portanto, senhoras e senhores que acompanham o Canal Paraíso, eu estou aqui com o meu amigo Sival. Sival, que está representando a comunidade de Mungu, aqui próximo. Sival, fale aí sobre esse encontro do Carro de Boiá, aqui no Ciclo Olho Pago da Areia. Pobo Adólio. Pobo Adólio. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos que estão ouvindo. Gostaria de agradecer a cada um amigo que compareceu nesta festa, né? Do nosso amigo Ni. Nosso amigo Ni e o Daniel, que estão organizando essa festa. E quero dizer que é uma festa muito boa, maravilhosa. Quem não conhece pode vir no próximo ano conhecer, porque é uma festa que a gente brinca e se diverte e traz o gado para andar, né? Para a gente passear com os animais. Quem gosta do animal é essa satisfação da gente pegar e colocar no carro e sair para brincadeira. Então, para mim, estou muito satisfeito em estar aqui. Eu estou desde sexta-feira e eu não tenho hora para ir para casa, porque estou gostando muito da festa. Quero agradecer a cada um que aqui estão. Muito obrigado. Ô, Sival, esse é o segundo encontro do carro de boi que acontece aqui no Sítio Olho d'Água da Areia, por voar do óleo. Por voar do óleo. Sim, é o segundo encontro que está acontecendo hoje, a segunda festa aqui no povo ar do óleo. Então, o ano passado foi boa e esse ano está ainda melhor. Se Deus quiser, a gente vai continuar com essa festa com muito tempo. Sival, obrigado. Um bom encontro do carro de boi. Que Deus proteja vocês todos. Muito obrigado. Canal Paraíso agradece. Obrigado. É gêmeo, é gêmeo. Eu estou no arqueiro do prato do meu patrão, visto de pão, guarda-feite e peneira. O meu cavalo é disposto e tem coragem. Não respeita a ramagem nem galho de caatingueira. Não respeita a ramagem nem galho de caatingueira. Ei, boiada. Ei, dois carreiros cantando essa toada. Vem um rapaz que é filmado, já está filmando. É o Neque e o Jorginho que cantando eles estão. É os carreiros que veio pro óleo. E esse óleo é feito aqui no sertão. O Aderval do óleo está voltando pra arregaçar. Está cansando tudo e uma festa bonita ali. Dá pra tirar foto, dá pra todo mundo apreciar. Que o Aderval do óleo está voltando pra arregaçar. O Aderval do óleo, tu não vem aqui cantar. Que Nequim está engasgado e não está dizendo pra ninguém escutar. Estou adorando.